Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui Vem pelo espereiro, chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui Move essa água, Senhor Move essa água Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida Move essa água, Senhor Move essa água Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida Move essa água Move essa água Move essa água Move essa água Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui Vem pelo espereiro, chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui Move essa água Move essa água Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida Move essa água Vou mergulhar, me liberta Se move as águas Vou mergulhar, me liberta Vou mergulhar, me liberta Tchau.